O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou a câmera, velho A câmera eu vi Uma câmera eu peguei Um 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 É que eu estou sendo visto. Eu sei que eu estou sendo visto. Não, a câmera é padrão, velho. Vamos pegar aqui embaixo. Acessando transmissões inimigas! Miei o cara dando bomb. Onde? O defuso na bomba, velho. Eu peguei uma mina no... Eu peguei outra trapa então. Acidenta bomb. Só entra. Tem um na geisha. Entra no bomb A. Vou ligar. Bomb A, bomb A. Ah, deixa eu fazer meu Highlighter. Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Não vou jogar de... Vou só jogar cooperador doido, mano. Não vou jogar de... Não vou jogar de... Não vou jogar de... Ô, Elip. Ô, Elip. Tem empresinha, né? Ô, é? Tem empresinha, Deus. Caraca, o mineirinho está aí ainda, velho. Nossa... Quer? Pfff. Vai ser que tá ali. Só pra falar que eu não esqueci de falar. Só pra falar que eu não esqueci de falar. Pfff. A gente tá tomando mineirinho todo. Pfff. 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 Nice! Toma aí. Caralho, olha aí. Garoto é muito bom. Olha aí, Dut. Dut. To tomando chica. O cara loucou no meu copa, fazê-la. Loucou no copo? Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. Ah, olha, eu tô empiolindo. O dinheirinho é muito doce. Cara, tem um gosto muito, muito. É gosto de xarope. O que vocês estão falando? Do mineirinho. O chefe já chamada mineirinho, cara. É muito... Você tem que tomar Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é bom, velho. Guaraná Jesus é bom, velho. Vou falar o que for. Eu gosto de Dolly também. Dolly é bom. Mineirinho pior do que Dolly. Não, mineirinho é cenário. Tem aquele... Eu tenho que mijar, mano. Tem aquele que era... Prefere tomar mijo quente ou mineirinho? É... Tem que se pressar um pouco. Agora que vai... Deixa não, né, então. Vai ruxar. Vai ruxar. Vai. Não, aí é muito timing. Aí eu confesso. Aí eu confesso que o timing está... Do meu lado, velho. Primeiro eu botou a Clammer na janela e eu não caí, velho. Vocês têm noção disso? Entrou embaixo. Não dá pra pular aqui. Me quer ganhar impact, velho. Olha quem está falando, velho. Só quero me divertir. O cara pula o dono da vida, velho. Tá lá. Pra onde? Direito ou esquerda? Pra esquerda, esquerda, esquerda. Lá no final. Deitado. Onde pegar ele? É, ele estava deitado. Pode ganhar aí. Duas partidas passadas, o cara dono da vida contra a gente. A gente está pegando eles cansados. A gente perdeu hoje duas vezes pra eles. Três. Ah, e eles falam isso? Foram três. Quem apanha, não se esquece. Quem apanha, não se esquece. Caralho. Yo-Kai-B. Difusor. With Mei, please. It's a triple. Difusor. 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 é do Bryan o seu drone encontrou uma bomba é uma visão Embaixo Ele vai ficar lá pela cozinha Tomei o mineirinho, agora eu tô buffado Nossa, é por isso Tomar mineirinho, o timing fica no seu favor Comprovado O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a Câmera boa, calzinha Ae Eu, eu, eu Eu, eu Eu mordei pra caralho Ele para, para E nem aqui embaixo, mas foda-se Cheguei Tem minha escada Ligou o grano Minha escada com Nossa, os caras não fizeram nada Me ajudam Ae Eu a ajudei A ajudar como? Ligou 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 Peraí, vaguei aqui Matei ela Ah, embaixo, velho. Esse smoke aí foi horrível. Morri, morri. Vai querer o caminho. Teve muito o que fazer, não. Gages parece que tá... Tá, tá. Tá, gages. Ó, cara, tá na B, hein. Pode entrar, cala. Deu, deixa. Olha o meu drone. Tá. Tá lá ainda, hein, tá. Agora tá de pé. Peguei, peguei. Tem mais gain, pode entrar. Tem mais gain. Tem trap também. Não tem trap. Só vai. Só vai, entra quando eu dou fogo. Tem uma câmera só. Tem uma câmera na porta daí. Vem na fogo, é merda. Bacana, que tá aqui. Não, o timing tá meu favor. O timing tá muito. Tá, tá gages, gages, gages. O timing tá muito. Não, o timing tá muito. É o mineirinho, velho. 100%. É o mineirinho. Tá engraçado, velho. Eu ouvi o cara do meu lado, eu falei, mano, ele não vai me matar, velho. É o poder do timing. Ô, mano, no campeonato eu já tenho que comprar mineirinho, velho. Vai ter que tomar o mineirinho, velho. A moral, mineirinho, o god, velho. Vou tomar do bico. É o Rock Lee, essa porra aí. É o Rock Lee. Mineirinho pra atrás de Ginox. Vai ter que tomar do bico, essa porra. Tá bom, moral, caralho. A gente tá aqui, você aprende esse D com o Rock Lee, velho. Não, mostra aí a marca, velho, pra galera saber, velho. Mineirinho, galerinha. É esse aqui, velho. Quem que não conhece o mineirinho, velho? Mineirinho, o god. Mineirinho. Moral. Mineirinho te dá asas. Mineirinho te dá timing. Nossa, dá muito timing, velho. Que isso. Loucura, é do timing. Deus, cara. Perfeiteira mesmo, vou te falar. Agora é só os bombes croto, vambora. A gente vai queimar ainda. Nossa, calado. Se tem que essa, vai ficar com essa barra de escada, velho. Meu Deus. Passa aqui, ó. Pra não tomar varadona aqui, ó. Passar aqui é bom. É, galerinha, a gente pegou eles cansados, né? Pegou eles cansados, velho. E o mineirinho também. Passa 3 a 0, velho. A gente tem mineirinho, velho. Só mais um round, velho. Não afoba, não afoba. Campeonato, campeonato. Tá, 2 a 0 pra eles. Não é só ninguém. 2 a 0 em mapas. Tá bom. Caralho, do down. Mineirinho. Tira a cara. Tira a cara, por quê? Mineirinho. Eu tô dando a cara porque eu tô com poder. Pode crentão. Pode crentão. Pode crentão. Nossa, tem mais de torre, guys. Tira a cara, velho. Tira a cara, velho. Tira a cara, soltado. Tem mais de torre, gente. Não tá, tô aí, velho. Ó, os caras tão começando a entrar aqui atrás, ó. Nossa, então toma, então. Beleza. Ele vai chorar, ele vai chorar. Ah, na hora que eu tirei a mira, o cara voltou. O time tá... Ih, vou ter que tomar mais. Matei, matei, matei. Tem que tomar mais aqui. É um cara comigo. Não tem ninguém aí, Luiz. Daí fora não tem ninguém. Era Blackbeard, senão eu não tinha matado. É. Tem ali, tem elezinha. Aí, o jogo sabe. Aí, o jogo é nice. Manda um GG. GG a play, galera. GG a play. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. Eu assisti aqui essa partida. Fala que eu tô realizado. Boa, galera. Ganhamos. Boa sorte na challenge. Eu tô na Pro League. Caralho, jogou na cara, velho. Jogou mesmo? Que isso. Olha os caras, velho. Os caras são afiados. Ganharam três vezes, não falaram nada aí. Como não perderam. Eita, mandou cala a boca aqui. Vou até tomar meu mineirinho aqui. Eita, mandou panada. Obrigado.